Bom dia, meu Zuzuzinho! Tututu! Olha só o que chegou! Amei! Eu acho que essa é a compra do mês que eu mais esperei na minha vida! Enfim, chegou a banheira nova do Rian e a Azul! Meu filho veio na banheira azul! É só um bode, gente, não é uma banheira não. Mas é tão bonito, né? Quem é que vai tomar um banho super divertido e diferente hoje? Quem é? Você tirou a meia, eu vou comer esse pé, eu vou comer esse pé gordo aqui porque é muito gostoso! Ele tá querendo pegar vocês! Fala assim, dá um like nesse vídeo, pessoal! E assiste os vlogs todos os dias porque no mês de outubro tem vlog todo dia! Yeah! Quer pegar mesmo! Dá um abraço! Ai, que abraço gostoso! Agora nós vamos fazer o teste! Vamos ver se esse bebê cabe dentro desse bode! Será que não cabe? Vamos andando! Dá, 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 dá! Dá pra ganhar papá! Será que você gosta? Hã? Ai, ai, ai! Deu certinho, garoto! Que legal! Ai, você fica bem encaixadinho! Ah, meu Deus do céu! Eu não tenho maturidade pra aguentar isso! E essa carinha mais se fofa! Hã? Quem é o menino mais simpático da internet? Quem é? Não vai dar uma risadinha só porque eu falei que você é simpático? Acho que ele tá bem entretido com o balde novo! Olha isso, gente! Não é perfeito? Olha as perninhas dele! Ficou certinho, certinho, Lian! Que demais! Vamos encher isso daí de água? Vamos? Porém, nós não podemos mexer de água agora porque a Larinha me fez prometer que esperar ela chegar pra dar banho dele, né? Aproveitando o que eu prometi pra vocês, isso foi o que chegou ontem do Amazon, são tatuagens de rosto pra nossa festa de Halloween. Já está no carrinho como num passo de mágica. Vamos ali? Vamos! Vamos fechar aqui, porque eu acho que tá frio lá fora, hein, Lian? Ele tá com sono. Vamos fechar aqui também? Hum, não fecha não, mãe! Olha que coisa mais linda que estão essas árvores! Eu amo o outono! Nossa, quanta folha no chão! Vim comprar algo pra gente fazer o jantar. Isso aqui, ó. Eu vou fazer uma torta. Eu adoro essa massa. Todo mundo se diverte com as folhas. A Larinha foi assistir uma aula com as amigas dela. Uma aula de luta pra ver se ela quer fazer. E hoje ela tá de calça jeans. Acho que é a primeira vez que eu vejo minha filha de calça jeans. Enfim, ela quer usar. Né, amor? Desse tamanho, desse tamanho. Folhinho, você tá doida? Desse tamanho. Ah, folhinho! Desse tamanho. Ei, folhinho! Cadê a folhinha? Ele tava dando gargalhadas agora. Né, Lian? Ai, que tosse! Essa é a caixa que veio o balde. O Lian gosta do balde e a Lara gosta da caixa. Ela e a Manon já desenharam um monte na caixa, ó. Fizeram várias obras de arte. Aqui tem a cama, olha. Mostra aqui. Aqui é o meu tradiceiro e aqui é o tradiceiro dela. Ai, vai cair. Não tem problema. Vou colocar uma cola. Ok. Nós vamos limpar isso com álcool em gel. Já até peguei aqui, ó. E vou encher pra você. Ok? Você fica deitadinha aqui. Up! Muito bem. Enquanto a mamãe limpa isso. Vou tomar água bem quente. Lá, vou tá novo! Lá, vou tá novo! Eu tô muito feliz, como vocês podem perceber, gente. Tava louca pra esse balde chegar. Pra ver esse bebê tomando um banhinho bem gostoso nele. Eu acho que ele vai amar. O que vocês acham? Coloca aí nos comentários. Vamos ver se vocês conhecem o Baby Lian. E já coloca assim a hashtag, ó. Lian simpático. Ai, meu Deus! Vou jogar água bem quente. Eu acho que eu devia ter passado um sabão aqui antes, né? Ah, mas o álcool em gel limpa, né, gente? Prontinho. Como uma boa mãe, lavei o balde com sabão. Mesmo que já tenha passado o álcool em gel 70. E agora é esperar encher. Deixei a água bem quentinha. E eu só não sei o tanto que eu tenho que encher. Vou pela intuição. La rainha de ti. Monta la goutier. Et voilà la pluie. Jupsi tompa a terra. Et le soleil. Hasta c'est la nuit. Oh, ou é la pluie. Eu sempre falo noite e a Lara fala que é chuva. É nuit, é noite. E plu, plu, é chuva. E pezinho, goutinho. É coroa, goutinho. E eu vou dar uma... E aí, família inteira no banheiro pra ver o bebê tomar banho no balde. Pela primeira vez. Nossa, gente. Você também quer? Eu quero. Eu quero. É sério. Você também quer? Sabia que isso ia acontecer? Tinha certeza que isso ia acontecer. Será que dá? Será que eu vou? Eu já consegui. Eu acho que eu também consigo. Eu acho que eu consigo também. O que você acha? Não. Por quê? Eu sou magrinha. Eu sou muito bonita. Eu acho que eu cabo aí dentro. Sou pequenininha. Eu gordinho, vamos lá. No pezinho, vou morder lá. Quero ver a cara dele. E aí? Lindo, mamãe. Solta, solta. Pode soltar. Faz confiança nele. Muito bem, Lili. Nossa senhora. Que tapão que você deu na água. Que tapão. Segura, papai. Segura, papai. Solta, solta. Segura, segura, segura. Solta, solta, solta. Segura, segura. Tá escorregando. É muito curto. Muito pequeno. Que delícia. Depois eu vou tomar banho aí. Ih, Larinha. Cadê o brinquedo dele? Pra ele brincar na água. Ele pode dizer que meu que pode. Dá um brinquedinho pra ele. Iupi. Ele tá fechando. Aqui, Lian. Ó. Você quer? Um brinquedinho? Um brinquedo. Quer? Não, Lian, você tá lhe pedindo. Papai tá bem do ladinho do lixo fedorento do Lian. Que beleza. Que beleza. Vamos lavar a cabeça? Vamos? Aqui, ó. Ontem foi a Larinha e hoje sou eu. Né? Você gostou de dar banho nele ontem? Mas eu gostaria de dar esse banho. Ai, ai. Ajuda a mamãe. Vai esfregando a mãozinha dele. Que foi, Lian? Hã? O que que você quer? O que que você tá querendo? Explica pra gente. A mamãe gostou tanto e ele não curtiu. Por isso que a gente parou de filmar. Esse é alguém que tá se divertindo no balde. Já que o Lian não gostou. É bom? O que? O que faz me xixi? Eu não sei se foi a água que tava muito quente. Realmente tava quente. Não sei por que que eu coloquei uma água tão quente. Assim, não tava muito quente. Não tava absurdo. Vocês viram que ele entrou e não chorou. Agora a Lara tá dizendo que embaixo tem um negócio meio espinhoso. E eu passei a mão, não achei não. Eu acho que é um... Fica um pouquinho... É como se tivesse... Sabe? Uma linhazinha. Tem uma linha. É, então. Não é espinhoso. Mas pode ter incomodado ele. Ou, o que o Gil falou, é que ele realmente não se sentiu seguro. Então, ele não ia querer ficar mesmo, entendeu? Que pena. Vou ter que comprar um outro agora. Pega meu peito, pega. Meu peito. É bom. É bom. É. É gostoso. É. Cara de safado. Ó, vou fazer essa torta aqui. Faz um tempão que eu não faço. E metade dela, eu vou fazer uma torta pro adulto. E metade dela vai ser pra criança. Com essa linhazinha aqui. Salsicha, na verdade. Aí, ó. Chama-se salsicha de coquetel. Pra Larinha. Ela já vem prontinha. É só abrir e colocar ela aqui dentro dessa adeira. Olha que legal. E aí, vou só cortar essas sobras aqui de papel, porque da outra vez queimou tudo. Quase pegou fogo no meu forno. É porque eu sou a melhor, né? Na cozinha. Vocês já sabem disso. E aqui é a nossa parte saudável. Desculpa, amor. Desculpa, hoje sua mãe tá demais, né? Colocou água quente demais pro teu irmão, te trancou dentro do banheiro. O que mais que essa mãe louca vai fazer? Super papai, super papai, sempre salva. Além do champignon, teremos nessa parte saudável a abobrinha. Essa ronde, como diz a Lara. Quero brócolis, mamãe. E brócolis. Continua. Vai, mostra pro pessoal. Tô com saudade da minha sogra. Vamos lá. A sogra, é pra você. Sei que você assiste todos os vídeos. E que é minha fã. Mais fã minha que da Renata. Não tem vídeo. É velho. Tá matando todos os mosquitinhos que ficam na lâmpada. Ai, safado. A cara da lá. Papai, não é o Salvador. Não é o Salvador. Quem que é a salvadora? Mamãe. Obrigada, meu amor. Chupa, papai. Chupa, papai. Minha fofinha. Mamãe ama muito, viu? Eu acho que eu não lembro mais a receita. Mas eu vou colocar quatro ovos aqui. Ó, eu coloquei quatro ovos. Vou colocar esse creme de leite. E agora eu não lembro mais o que vai, gente. Oh, meu Deus. Vou colocar esse queijo aqui. Que é queijo parmesão. Que é uma delícia. Quero comer. Quero comer. É uma coisa que tá bom, hein? Dá um. Daí a gente coloca essa mistureba aqui. Em uma das metades. Eu vou colocar, então, a abobrinha. Com o champignon. Porque eu percebi depois que o meu brócolis estava... Estava estragado. Não tava bom. E desse outro lado, lá vai o salsichão. Pra larinha. Que delícia, não? E agora... A gente torce pra dar certo. Por favor. Tô com fome. Tem que dar certo. Crescendo. Ela cresceu. Um lado mais que o outro. Onde tinha salsichas, ela não cresceu direito. Meu Deus. O que será que tá acontecendo? Poxa. Ficou bonita, não? Olha pra isso. Não dá vontade de comer? Minha, minha, minha. Pode me chamar. Chefe Renata. Arrasou dessa vez. Uma torta francesa. Essa torta foi minha amiga francesa que me ensinou a fazer, tá? Com uma salada verde maravilhosa. Hoje... Vou achar boa, né? O Leão. Essa criatorinha. Vai começar a comer. Primeira vez. Que ele vai comer de verdade alguma coisa. E eu. Já tô preparando tudo. Pra gravar pra vocês. E vai ser o vlog de amanhã. Então não percam, tá bom? Dá um like se vocês curtiram. E se inscreva aqui no canal. Fazer parte com a nossa família. Nós temos umas 3 milhões. Um beijo. Amo vocês e até amanhã. Tchau!